Nem coxa essa porra Surmesa? É? Só pra avisar rapidamente que essas duas últimas músicas vão estar no nosso EP Então... Acesse lá no Facebook, DEF Código DEF Não é DEF de morte, é DEF É, é DEF de morte É DEF de morte Tinha de nega AAAAAAAAHHHHHHHHHHH Tchm 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 Música 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 Se a minha saia já me arra, sempre me escorreta como um sonho real Se a sua minha saia já me arra, sempre me escorreta como um sonho ruim Vamos correndo, vamos caminhando e o rio, primeiro a chegar é o tempo esprezo Vamos correndo, vamos caminhando e o rio, primeiro a chegar é o tempo esprezo Abre a tua cara, nunca ninguém se planta Só que você forçada na sua força, a sua raiva, se derva É só a resposta, a sua cara, nunca ninguém se planta Só que você forçada na sua força, a sua raiva, se derva Fina Pai Tchau É só a força É só a força É só a força Não vai respirar Com o seu exame e o capa e o seu danço É o meu amor e a sua paixão É o meu amor e a sua paixão Eu não me deixo de fingir o mundo Que se acorde o inferno e te mexe a cabeça Eu estou usando o presente e me deixo um pouco Sentindo o cara do cérebro e um pouco mais difícil É isso, é isso, é isso � foi o seu danço É o meu amor e a sua letra É o seu danço É o meu amor e a sua letra Sim qual se acorde o seu danço É o meu amor e ilegant É o meu amor e os amigos Tchau, tchau, tchau Tchau